Alô Alô, boa tarde Boa tarde Tô falando com o Thiago Lima Isso Oi Thiago Lima, é a Terezinha da pesquisa Você consegue finalizar agora comigo? Passa pra sua supervisora, por favor Passar pra minha supervisora? Isso Tá Tchau Faz dois dias que me ligaram Alô, boa tarde Boa tarde Boa tarde, senhor Thiago? Isso O senhor Thiago é Glaucia Guedes que tá falando? Que posso ajudar? Então Glaucia, há dois dias atrás me ligaram Eu já falei com uma outra supervisão Falaram que não iriam ligar mais pro meu telefone e me ligaram novamente Ah, entendi Então Que nem eu falei pra supervisora Que falou que ninguém iria mais me ligar Então Eu vou entrar com o processo contra vocês Que agora Já tinha sido falado que você tinha retirado meu nome Não retirou Me ligou de volta A ligação é gravada Então Sim A nossa ligação também é gravada, Thiago Sim Então Mas veja só Pelo que eu estou sabendo aqui A Terezinha Que falou com o senhor E ela iniciou uma pesquisa Parou E ficou de retornar depois Não Não Que nós temos aqui no sistema Não Então o senhor vai buscar Dois dias atrás a ligação pro meu telefone 8 minutos e 10 Tá bem E tá a gravação dizendo pra não ligar E as pessoas falaram que não ligariam mais pra mim Tudo bem Então agora eu me reservo o direito mesmo De entrar com o processo contra a Como que é? Não sei o que, Sofia, né? É a oficina Sofia Uma empresa de pesquisa Isso Então eu vou entrar com o processo contra Nós vamos estar tirando aqui Isso Eu vou entrar com o processo contra vocês Porque já foi falado Há dois dias atrás Que não ligariam mais E me ligaram de volta Então é perturbação de sossego Eu estou fazendo um serviço Aqui Me ligam Vai cá Estou na espera contra o cliente meu aqui agora E aí? Estou me atrapalhando Muito obrigado, Thiago Eu peço desculpas pro senhor E vou retirar neste momento aqui O número do senhor do contato, tá bem? Ok Me desculpe Me desculpe Tá ok, tchau 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 Tchau